Que vai ser um valor de R$ 52,00, valor esse acima do SUS, valor esse abaixo de todos os convênios e valor esse muito abaixo do custo consulta que nós temos hoje na rede. A Prefeitura... Pode ser isso? Depende da UBS, depende da UBS, de quantas pessoas frequentam a UBS, quanto que ela custa e de quantos médicos, de quantos que os médicos conseguem atender. Depende da especialidade. Exatamente, então esse processo vai funcionar com as especialidades dessa forma, com as guias que vão ser compradas pela Prefeitura através desse chamamento público e vai haver também um processo seletivo para a atenção básica, pois houve algumas conversas em torno de se a atenção básica poderia ser também por esse molde das guias ou se ela deveria acontecer o processo seletivo. Então, o Secretário de Saúde aqui pode falar a quantidade de médicos, a quantidade de vagas que vão ser abertas nesse processo seletivo para que a atenção básica possa ser atendida. Então, de acordo com os valores que vão ser disponibilizados pela Prefeitura, mês a mês a Secretaria de Saúde vai conseguir contratar mil, duas mil, cinco mil consultas para ir sanando esse problema que é a fila muito grande que a gente tem hoje com relação às consultas. e também posteriormente para exames, inclusive o processo saúde já, já está incluído também os exames posteriores que as pessoas, a partir das consultas, vão ter que fazer. Secretário, esse chamamento público vai ser aberto, dá para ter uma ideia de quanto tempo isso deve levar para que as pessoas de fato consigam vir aqui, pegar, vir aqui não, a saúde, pegar uma guia e já poder ter o atendimento? A gente falar em prazo é sempre complicado porque a gente depende de bastante questão burocrática, né? Feito isso agora, alinhado valores, quantidades, o processo desce ao setor de licitações aqui da Prefeitura, os suprimentos, para a elaboração do edital. Publicado o edital, salvo engano, parece que a lei fala que tem 20 dias de credenciamento, que é o período que os médicos necessitam para tomar conhecimento do edital, separar a documentação necessária e vir até a gente demonstrando o interesse de se credenciar. Então, assim, eu não gosto muito de falar em prazo, mas para mim tem que ser urgente, tem que ser para ontem. O que eu posso fazer, como sempre fiz e o Rafael também, é vir aqui o tempo todo, cobrar esclarecimento, ver onde está o processo, caminhar junto com isso para que ele saia o mais rápido possível do papel. Esse processo de chamamento público, ele é menos burocrático, vamos dizer, do que uma licitação onde um pode empugnar o outro e aí fica aquela coisa se arrastando, né? É mais aberto, assim. Ele é menos burocrático porque...